A sexta edição do Vivere ocorreu na última sexta-feira com grande participação de público no centro de Farroupilha. Milhares de pessoas foram até o calçadão da Avenida Júlio de Cacilhos para prestigiar as atividades programadas para o evento. De acordo com estimativas, o público que participou do evento chegou a beirar 10 mil pessoas. As atividades estiveram concentradas no calçadão da Júlio entre as ruas Coronel Pena de Moraes e 13 de Maio. Esta multidão que toma conta que sobe, que desce a Júlio de Cacilhos com muitas atrações. Uma noite agradabilíssima de tempo, bom temperatura, muito boa. Uma noite prazerosa para estar ao ar livre na rua. São muitas opções gastronômicas, também tem muita música, as lojas abertas, todos os ingredientes do Vivere colocados. E claro, o grande destaque desta noite também é a inauguração da decoração natalina aqui de Farroupilha, a primeira edição de Sinos de Natal. A neve também esteve presente no evento, assim como acontece na edição de inverno. A organização do Vivere fez um balanço extremamente positivo do evento e da abertura da programação de Sinos de Natal. Prazer ter vocês aqui, ter esse público gigante na nossa cidade. Uma noite linda, o público veio, o pessoal aproveitando muito, música boa, cerveja artesanal, vinhos, espumantes, comida da melhor qualidade. É uma combinação que dá certo. A sexta edição do Vivere, mais uma vez, é um sucesso. Foi muito trabalho, muita dedicação, mas tudo isso compensa? Sem dúvida nenhuma. O trabalho é grande, é uma equipe muito grande que trabalha, porque a estrutura tem que comportar, tem que abraçar todo esse grande público que nos visita. Mas a recompensa, ela vem, é ver esse pessoal, essa criançada brincando na rua, a gente fica muito faceiro. São famílias, são amigos, são casais, ou seja, o povo está na rua curtindo de uma forma diferente, moderna. Essa é a ideia. O Vivere veio com esse objetivo de trazer as famílias pra rua, pra que ocupem os espaços públicos, pra que ocupem a Júlio de Castilhos, uma rua que é o coração de Farroupilha. E a gente reformulou, reestruturou ela, tem melhoramentos a cada dia. A decoração de Natal acesa hoje, uma decoração linda, é um empenho da administração do prefeito Cláudio do Pedroso. Nos deram carta branca pra trabalhar e a gente tá tentando fazer com que a festa seja a melhor possível. Temos uma ideia de quantas luzes natalinas foram colocadas na cidade. É difícil, né, secretário? É difícil. Eu não parei pra pensar nesse número, mas é bastante coisa. Claro, é um passinho, é o primeiro passo do Sinos de Natal de Farroupilha. A gente quer a cada ano ir crescendo, mas eu acho que por ser o primeiro ano, a gente alcançou o sucesso. Uma parceria com muitas entidades, com imprensa, com muita gente fazendo a coisa acontecer e aí o sucesso é garantido. Mais do que nunca, o Vivre consolidadíssimo. Acredito que sim, o Vivre é um evento que a população de Farroupilha abraçou e quando o povo abraça um evento, não tem como dar errado. E o povo está na rua, é gastronomia, é alegria, é Natal chegando. Natal chegando, se clima, a neve nesse momento acontecendo aqui, música é muito bacana. Convido a todos que nos assistem, a que venham pra Farroupilha, que venham curtir o Natal aqui de Farroupilha, que está apenas começando, a gente vai até o dia 24 com muitas atrações. O prefeito municipal de Farroupilha também comemorou a programação do Vivre e a presença da população do município na rua, na noite da última sexta-feira. É verdade, nós estamos muito felizes nessa edição do Vivre, cada vez o Vivre é mais populoso, uma notícia boa pra cidade, a cidade desenvolveu, cresceu e apareceu também com esse produto. O grande trabalho da nossa Secretaria de Turismo, do secretário Francis, que preparou durante meses esse evento, e ele abre nesse momento, não só essa noite festiva, mas a programação de Natal, durante todo o mês de dezembro, ela começa agora. E essa é a chave, é a porta de entrada dessa noite. Nós estamos com a rua lotada, diversas tribos aqui presentes, pessoas se reencontrando, pessoas que não se viam há muito tempo, e uma cidade que tem se preparado pra receber cada vez mais as pessoas. São pubs, são bares, são restaurantes, são espaços de convivência, os nossos parques, há 15 renovada, e estamos felizes por isso. É um momento novo na cidade, nós queremos que todos se sintam em casa, felizes, os de Farroupilha e os que vieram de fora. A Júlia de Castilhos havia experimentado na sua história o impacto de pessoas tão grande como agora. Faz parte, é um momento, é um novo momento na nossa Farroupilha. Prefeito, Sinos e Natal, um projeto que o senhor alimentava desde o seu primeiro mandato, acontecendo em Farroupilha. É um Natal diferente para Farroupilha? É, saiu do papel, é um Natal comunitário, ele é um pouco diferente do Natal comercial, que nós temos em outros municípios, ele é bastante comunitário, e ele é importante porque ele junta os grupos da cidade, através do seu trabalho artístico, num grande desfile que é o desfile da Júlia de Castilhos, mas culminando com um novo espaço, né, do Largo Carlos Fetter, com o nosso grande palco de eventos, e lá acontecendo efetivamente as atrações do Natal de Farroupilha. Sinos e Natal, é um produto novo, mas que já nasce grande por conta também do Vivri, que está associado ao Sinos e Natal. Muitas pessoas comentando e falando, prefeito, também que não parece Farroupilha, isso aqui parece um litoral, parece uma grande avenida, é uma nova forma das pessoas se encontrarem com música, com gastronomia, um evento enogastronômico, enfim, algo diferente para nós curtirmos. É, em número de pessoas parece um litoral, parece uma praia, mas em apelo, né, em estrutura, em apelo enogastronômico, lembra muito a cidade de Vicenza, na Itália, que também tem eventos semelhantes a esse, com a gastronomia na rua, as pessoas se encontrando. Lembra muito isso, né, mas num volume muito maior de pessoas, porque o Brasil é assim, ele é povoado de muitas pessoas, né, um país de extensão continental e jovens, juventude, os nossos da terceira idade, enfim, nós todos misturados, as crianças, as mães, os pais, os tios, namorados, aqueles que são solteiros, avulsos, mas todos se encontram aqui. Esse é um espaço de convivência, espaço de alegria, e é bom por isso. Muito feliz, muito satisfeito, prefeito. Muito, muito feliz, muito contente, alegre por estar aqui repartindo esse espaço, com a cidade de Farroupilha, de Caxias, com o Rio Grande e o Brasil. Já estamos com o Natal, já é Natal, faltam alguns dias ainda, mas agora é tudo de Natal, né, prefeito? É verdade, Natal tá aí, já estou ouvindo os ciros de Natal, e eles anunciam o nascimento do menino Jesus, mas eles pronunciam o momento de encontro, de troca de afeto, de energia, de alegria, das famílias reunidas, de se passar uma borracha no passado, e de se pensar pra frente, o renascer, o novo momento. Isso é um Natal, e a gente já pode vislumbrar esse Natal, que se avizinha, dessa noite pra diante, mas começando aqui no Vivere. Mais de 20 pontos estiveram comercializando produtos de alimentação e bebidas na sexta edição do Vivere, ao longo do calçadão da Avenida Júlio de Cacílios. TV Serra na Comunidade, repórter Leandro Adamatti. TV Serra na Comunidade.